O transporte urbano de cargas e encomendas a cada dia requer mais agilidade, com veículos que possam circular com facilidade no centro das grandes cidades. Para esse tipo de atividade, a linha Iveco Daily 2020 criou um novo conceito de veículo leve, com robustez, conforto de um automóvel, tecnologia e segurança de ponta e o melhor custo operacional, que mantém a Daily como líder na categoria no Brasil, nas versões chassi-cabine, furgão e minibus. Com versatilidade para diferentes operações. Seguindo o design dos produtos fabricados pela Iveco no mundo, a nova Daily se destaca pela modernidade das linhas da cabine, arrojadas e com atributos aerodinâmicos, como a nova grade frontal, carroceria redesenhada, novo farol, novas luzes de posição e farol de neblina. O visual também foi projetado com foco na operação do cliente. O novo para-choque dianteiro é agora tripartido, o que reduz os custos de reparo em caso de colisões leves. Já o novo interior foi totalmente pensado para privilegiar a ergonomia e incluir um novo pacote tecnológico digno de um automóvel premium. Conforto, organização e funcionalidade se destacam como um conjunto de componentes que colocam a Daily como a melhor opção do segmento. O novo painel de instrumentos tem funções como controle de cruzeiro, limitador de velocidade, mensagens de feedback e manutenção. O motorista conta ainda com a comodidade do sensor de ré para facilitar as manobras nos furgões e vans e volante com comando de telefone e voz. Destaque para o sistema multimídia, com tela de 7 polegadas, que amplia a integração homem-máquina, com funções ativadas pelo reconhecimento de voz, tela touchscreen, Android Auto e Apple CarPlay, e para o novo ar-condicionado automático digital. A nova Iveco Daily também ficou mais econômica com a tecnologia. A novidade fica por conta do Eco Switch, um botão projetado para reduzir o consumo de diesel. O sistema altera o mapeamento da calibração do motor, reduzindo ainda mais o consumo de combustível dos modernos motores de alta performance da consagrada linha da FPT Industrial, com os modelos F1A e F1C de 130, 150 e 170 cavalos de potência. A Iveco se preocupou com a segurança ao projetar a nova Daily, pensando no motorista e passageiros, equipando a líder do segmento com assistente de estabilidade eletrônica, que atua no controle do torque do motor e nos freios, freando cada roda individualmente quando o veículo se torna instável. Controle estendido de estabilidade, que no caso de o veículo perder aderência das rodas dianteiras, atua intervindo no torque e no freio, aumentando a capacidade de manobra. Controle de partida em subidas, que mantém a pressão dos freios por 2 ou 3 segundos, auxiliando na partida do veículo em rampas. A Iveco manteve o foco nos clientes, garantindo um custo operacional da nova geração, tão competitivo quanto da anterior, que já era destaque na categoria. Na prática, o cliente tem agora novas tecnologias, um pacote de segurança completo e a performance e robustez de sempre, com a certeza de que não pagará nada a mais para manter em operação a sua nova Daily. A nova Daily também ganha novas versões para se adequar ainda mais às diversas missões e necessidades do mercado. São elas a de 65-170 e a 45-170, além da versão de 7 toneladas, exclusiva para o mercado de motorhomes. Nossa nova Daily já é um grande sucesso. Aliás, nosso grande desafio realmente era substituir um carro consagrado, como a Daily, que todos vocês conhecem, por um produto ainda melhor. Nesse desafio, nós mantivemos realmente as qualidades do produto anterior que vocês conhecem, que é a sua robustez. Aliás, falando em robustez, não posso aqui deixar de citar as grandes cidades, as aplicações de VUK que nós temos, um produto que realmente sai muito carregado de fábrica. Os eixos, suspensões, o próprio chassi é o mesmo do anterior. É um produto que vai de 3,5 toneladas, começando na Daily City, até os 6 toneladas, a Daily 60. Fora o furgão, que também temos de 7,3 metros cúbicos, com teto baixo, até 16 metros cúbicos, com teto mais alto. Ou seja, é um produto realmente muito versátil. A nova Daily também melhorou a parte de custo operacional. Eu sei que isso é realmente bastante importante dentro do nosso segmento. Falando exatamente em consumo de combustível, nós temos um botão novo, botão Eco, que fica no painel, que ele muda o sistema do acelerador, do pedal, mais precisamente o pedal de aceleração do produto, e com isso otimiza ainda mais o consumo de combustível. Esse novo produto já é o modelo mais vendido do segmento de 3,5 toneladas do chassi cabine, e não para por aí.